Consegui quebrar o que? Não, brincadeira, vem cá que eu te desamarro, Pedro Solta aí, caralho Tô brincando Vai, vai, vai E fala dentro dessa vez, por um vídeo pra vocês, muito divertido, do TheCraftingDaddy Essa série que vocês amam pra caramba, então deixa eu ver deixando aí o seu beijo lá que eu aproveitando Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante, eu vou ficar muito feliz se vocês fizeram isso, gente E olha só, está rolando uma posta no canal, que é o seguinte, olha só Se a gente pegar 100k de inscritos até dia 1 de março, eu vou pintar o meu lento cabelo de vermelho Então já vai se inscrever no canal e manda pra algum amigo, tá ligado? Que é muito rápido, se você mandar pra um amigo, a gente vai pegar 100 mil inscritos muito fácil Então eu tô confiando em você, beleza, gente? E hoje viemos aqui para fazer uma coisa muito legal, que no caso, vamos tentar trollar alguém Não é trollar, né? A gente vai tentar matar alguém hoje, tá ligado? Vai tentar explodir alguém com C4, né? Essa daí é a minha ideia, entendeu? Porque eu tô percebendo assim que tá rolando muito paz, tá ligado? Um tá explodindo a base do outro, já aconteceu muitas coisas muito doidas E hoje a gente veio aqui para tentar explodir alguém, tá ligado? Porque é uma coisa que eu vi que ninguém fez ainda E pra rolar muita guerra, a gente tem que fazer guerra, entendeu? Então pra isso, a gente vai precisar de C4 Então eu decidi hoje fazer alguma C4, inclusive, vocês estão ligados Que esses tempos pra cá, eu peguei muita coisa pra fazer C4 É, eu peguei muita coisa, sério A gente tem muita coisa que dá pra fazer C4 aqui, né? A gente tem até alguma C4, inclusive Que no caso, é essa da... Calma, cadê? Eu lembro que eu tinha uma C4, eu peguei no último vídeo Eu não tô achando, gente Calma aí Ué? Eu jurava que a minha... Eu tinha uma C4 por aqui? É, gente, eu acho que eu não tenho uma C4, não Pera aí C4, 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 C4 Calma, calma A não ser que eu tenha colocado na minha mochila, né? Isso daí é possível Não, não tá aqui Não tá aqui Ué? Onde que eu coloquei minha C4? Eu jurava que eu tinha uma C4 aqui na minha mão Não é, gente Aparentemente eu perdi minha C4 Mas tudo bem, olha só A gente tem essas coisas aqui Que basicamente é o que faz a C4, tá ligado? Então, é... Então é só a gente fabricar ela Não é muito difícil, na realidade Até que é bem facinho, gente Não é tão difícil, não Calma, vamos guardar esses curativos aqui Coisas que a gente não vai usar por enquanto E vamos guardar também Essa pá E essa picareta aqui Ué? Ah, essa picareta aqui é de ferro Vamos guardar essa picareta aqui falsa Porque eu acabei me confundindo Porque elas são bem parecidas, tá ligado? Vamos pegar aqui um controlinho E é bem fácil de fazer Vou até mostrar pra vocês Nossa, agora que eu percebi uma coisa, gente A gente, tipo, tem uma base aqui Uma base suprema de... Embaixo d'água aqui, aquática E eu vou ver um... Eu não tenho uma crafting table Agora que eu lembro de uma coisa Calma, eu tô viajando A gente tem um crafting table aqui no inventário Meu Deus, eu tô muito burro Gente, hoje eu tô muito burro, na real É porque eu tô com um pouco de sono E aí quando a gente tá com sono A gente não controla o que a gente fala direito Porque a gente vai falando assim E a gente acaba nem percebendo, tá ligado? Uma hora eu posso falar que eu tô aqui A minha base de tal coordenação Tal, 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 tal Ué? Eu jurava que era assim que fazia o negócio? Pera aí, pera um segundo, gente Não é assim que faz o negócio? Eu lembro que eu vi na internet Que era assim que fazia C4 Estranho Então, gente, olha só Eu descobri aqui de volta Como é que faz esta receita bonitona E é o seguinte, olha só Era bem mais simples do que eu tava pensando Na verdade, gasta muito menos Esse how exposed, tá ligado? Olha só Basicamente pra fazer esse treco A gente precisa fazer um quadrado aqui, tá ligado? Tipo uma espécie de estrela E aí a gente bota esse electronic signal no meio E aí a gente agora tem uma C4 Explosive Nossa, gente Agora a gente tem uma C4 Explosive Calma, a gente precisa de mais esses controles aqui, ó Porque esse daqui foi o que foi mais difícil de conseguir, tá ligado? Porque é uma coisa meio complicada, entendeu? A gente demorou um pouquinho pra conseguir Demorou alguns dias A gente ficou aqui ralando duro pra gente conseguir esse treco aqui, ó Temos duas C4 Vamos até testar uma Eu quero testar uma, gente Porque, tipo, a gente tava fazendo C4 aqui E, tipo, C4 é uma coisa legal Querendo ou não Ela é muito legal Então, eu queria testar Pra ver como é que é Com algum, inclusive Vamos aqui pra fora aqui Já testar pra ver como é que é a situação aqui Ah, eu preciso de algum De algum zumbi Zumbi, apareçam Apareçam pra me testar Dura que eu não sei Quem que eu vou testar esse negócio aqui, ó Temos o Pedro e o Kaique Mas isso aqui depois eu vejo, tá ligado? Primeiramente, vamos testar E aí depois a gente tenta testar com pessoas Calma, é duro que eu não tô encontrando nenhum zumbi Não tem nenhum zumbi por perto Eu não tô, pelo menos, eu tô encontrando, né Se tiver, eu não sei Ai, caramba Eu quase peguei aqui no negócio de De gradinha Que aí eu ia levar dano Aí que sim Ali, beleza Ai, encontrei, gente Calma, deixa eu ver se eu tenho detonador Ah, eu tenho Beleza Agora a gente tem detonador E também a gente tem uma Hell Explosive Calma aí, deixa eu beber água aqui Porque eu tô vendo que eu vou ficar com sede já Beleza Tá certo Pou Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Espera só ele chegar aqui perto Pou Cê é louco E dá muito dano esse negócio aqui, gente Pelo amor de Deus Explodiu aqui, ó Explodiu quase minha pele aqui Meu Deus do céu Gente, isso daqui é muito forte Eu já não sou um cara tão forte assim Pelo amor de Deus Tipo assim Ó, vocês viram? Tá aqui mó longe Mesmo assim Ele... Ele deu dano em mim de longe ainda Ó, eu consegui Bala pra K-47 Que bom Isso daqui é bom Inclusive, calma aí Eu queria até mostrar uma coisa pra vocês Tipo assim Eu fiquei clicando C E uma hora, tipo, bugou a minha arma Tá ligado? Porque o C, caso você não saiba Ele bota, tipo, nas nossas costas A minha arma Tá ligado? Ele bota, tipo, aqui E eu comecei a clicar C aqui sem querer E aí, do nada, ela duplicou Ela virou duas Eu não sei como Como eu também não sei, né? Mas, pelo menos Eu consegui duplicar Não é como uma coisa ruim É uma coisa boa, entendeu? E... Eu tô vendo esses dias Algumas recipes Do The Crafting Dead na internet E eu descobri como que faz algumas coisas Tá ligado? Tipo curativo Essas coisas Eu descobri um pouco como é que faz Tá ligado? Agora eu tenho uma noção Melhor das coisas Mas agora eu sei Pelo menos eu sei um pouquinho mais de coisa Como eu vou levar esses negócios de scope aqui Porque essas coisas aqui É sempre útil, gente Na real Tipo, parece que não é uma coisa útil Mas quando, tipo, a gente tá no combate A gente precisa de mira Porque a mira é uma coisa importante Tá ligado? Uma arma sem mira não é muito boa Olha isso daqui Isso aqui é uma mira muito fraca, entendeu? Por isso que é bom a gente ter Uma mira sempre boa na nossa arma Inclusive Que tipo de... Ah, pera aí Eu quero deixar sempre minhas armas Tá ligado? As melhores armas de todas Então pra isso A gente precisa É... Colocar coisas nela Pra elas ficarem melhores Deixa eu aqui pegar um negócio Aqui já Pera aí Eu lembro que eu tenho alguma coisa aqui Que eu acho que vai servir nela Ah, eu acho que eu não tenho mais Calma aí Deixa eu ver Era tipo aquelas empunhadeiras Mas eu acho que eu tô sem por aqui Vamos tentar Pra ver se esse negócio aqui Dá pra colocar nela Ah, cadê minha arma? Cadê minha arma? Ah, que beleza Beleza Ah, isso aqui dá Mas eu queria empunhadeira Que eu acho que é melhor, tá ligado? Isso aqui serve pra estabilizar Um pouquinho melhor a arma Mas mesmo assim Ela não é uma coisa muito boa, entendeu? Aquela ali é bem melhor Ah, deixa eu ver isso daqui Isso aqui Ah, isso aqui eu tenho certeza que Opa É, eu coloquei no lugar errado Mas tudo bem Tudo bem Pelo menos a gente tem outra aqui A gente tem bastante desse treco aqui Ué? Eu não tenho? Ah, é É, é Então, gente É, deixa quieto, né? Parece que a gente já conseguiu Já colocar bastante aqui Vamos colocar esse negócio Do bebop aqui também Ah Aqui não dá pra colocar esse bebop Ai, meu Deus É uma coisa chata Pelo amor deus Calma, vamos pegar um pouco de água aqui Porque o meu personagem já tá com sede O Shuttercraft Embed É que o personagem fica Um sede muito fácil, tá ligado? Eu tô percebendo que Tipo assim Eu acho que é baseado No personagem da vida real Porque pelo amor deus Eu tenho um sede Bem fácil também Porque eu gosto de beber água Eu bebo muita água Todos os dias Tá, vamos aqui fazer mais C4 Porque eu tô perdendo foco, né, gente? Tem que ter foco aqui E foco na nossa missão De trollagem Quem diria que eu falaria isso um dia, tá ligado? Nossa missão Não, não Eu tenho que fazer que nem aqueles caras lá de rádio Missão de hoje Não, aqueles comandantes Missão de hoje Trollagem total Beleza Certo Olha só Vamos colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui E o último bebop Que a gente tem O Diva A gente só tem 3 C4 Espero que essas 3 C4 Sejam suficientes Pra matar alguém Pra destruir, tá ligado? Meu Deus do céu Eu fui muito boa agora Ai, peguei de sorte Que eu posso pegar de volta Meu Deus do céu, gente Eu jurava que ia explodir Na minha frente Pelo amor de Deus Que bom, não explodiu Amei Infelizmente eu não tenho outro bebop Quer dizer, eu não tenho uma Bebop não é bebop Eu não tenho outro daqueles controlezinhos Então eu não posso fazer outra C4 É, infelizmente eu não dá pra fazer outra C4, gente Mas tem esse O silenciador O silenciador de arma, né Eu vou tentar colocar alguma arma minha Tá, esse aqui não dá Essa daqui dá Beleza, esse daqui é bom Porque esse silenciador, gente É bom Porque ele meio que previne Vamos supor O inimigo detectar onde a gente tá Tipo, ô, ô Ah, calma aí A menina não tinha visto A gente tem sim Ah, mas eu acho que a gente não tem mais Hell Explosive É, a gente não tem mais Hell Explosive É, a gente tem, tá ligado Mais um bebop aqui Agora que eu percebi Mas tá faltando Um desse Hell Explosive Vamos ver se a gente consegue encontrar Se eu não me engano Esse Hell Explosive Ele dá pra encontrar em O militar Ou essas coisas Alguma coisa do tipo Ou é o militar Ou é o branco Eu não tenho muita certeza Ó, tem um crossbow aqui Mas crossbow eu não quero não Ah, uma Alp aqui Mas eu consegui uma Alp já minha Um Taser Taser eu não quero Mas é uma boa Se eu tiver um Taser Agora que eu pensei E eu atirar nele com o meu Taser Eu acho que vai ser uma coisa útil Pelo menos eu espero Tá ligado Porque aí ele vai ficar meio que paralisado Assim tal Calma, vamos botar esse negócio aqui Na minha arma Vamos ver se dá pra colocar isso aqui Que eu tava querendo botar tanto nela Beleza Ah, esse aqui dá Certo Agora a gente tem uma mira Pelo menos Uma mira melhorzinha Ah, eu não tenho mais sal Eu acho que eu não vou ter mais sal Explosive É Eu vou tentar abrir Só isso aqui de perto Tá ligado Se não tiver E eu desisto Porque Não quero perder muito tempo Por aqui não, gente Eu vou falar verdade pra vocês Eu não quero perder muito tempo Aqui procurando loot Porque Eu já fiquei procurando loot Por um bom tempo Tá ligado Não quero ficar Aqui a vida toda Procurando loot Ah Negócio de prender Ah Five to seven Ah Aqui não tem É, eu acho que não tem nada É Eu não consegui Beleza Mas pelo menos eu consegui Isso daqui tudo Tá ligado Eu tive uma ideia Eu vou prender ele Com esse Red Scroves aqui Que aí ele fica prendido E fica com o Taser Inclusive vou até ver aqui Se eu tenho bala de Taser Que aí pelo menos Eu vou poder utilizar, né Calma Eu vou ver aqui Vamos abrir a última vez É, pelo menos Não tem É Não vai conseguir outro How Exposed Então eu vou guardar Esse resto aqui que sobrou E aí qualquer coisa Outro dia a gente tenta Explodir outra pessoa Se esse vídeo aqui Ficar muito engraçado E vocês deixarem muito like Nesse vídeo Eu posso tentar Explodir outra pessoa Tudo bem Olha só É, a gente tem que pegar É, ver se eu tenho Um negócio de Taser É, eu não tenho Mas tudo bem, gente No caminho eu procuro Eu vou fazer o seguinte Olha só Vou ver se eu consigo Trazer o Pedro Ou o Kaique Ou o Kaique pra Cal Tá ligado Vou tentar chamar o Pedro Vamos ver se ele aparece Então eu vou fazer o seguinte Olha só Vou chamar o Pedro pra Cal E na hora que ele aparecer Eu volto aqui pra vocês Beleza, gente Ô Pedro Você já tá aí já, né É, tô chegando aqui Cheguei Cadê os tênis? Fica aí no centro Que eu já tô chegando, Pedro Tô ali no Aquele prédio azul Tá vendo? Ah, tô vendo Tô vendo Aquele prédio azul Aquele azul bebê Tá ligado? E Pedro Eu queria negociar com você Tá ligado? É muito importante Negociação E eu queria falar com você No negócio Hã? Por que você tá tão longe? Como assim? Oxi! Como assim, Pedro? Tão longe Não chega nada Não, não tô entendendo Não, não Tô brincando, Pedro Tô brincando Eu tô aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá Não, não Eu tô aqui Vem cá Ah, tá Mas, Anitta Eu não tô conseguindo quebrar Conseguir quebrar o quê? Não Brincadeira Vem cá Que eu te desamarro, Pedro Exalta aí, caralho Tô brincando, tô brincando Ô, Nitro O que que foi? Você é maluco, velho Você morreu, Pedro Nossa Gente Oxi Pedro, o que aconteceu Que você morreu, Pedro? Ô, Pedro Eu acho que alguém Brincadeira, Pedro Eu tô trolando você Nossa, Pedro Tá cheio de item aqui Ô, Pedro Você tinha item aqui, né? Não, não, não Tava vazia a minha mão Legal essa massa Dando aqui Eu acho que você perdeu Todos os itens, Pedro Arraste, né? Inclusive, deixa eu ver Uma coisa rapidinho Deixa eu tacar uma sequela Aqui no seu corpo Deixa eu ver se ele explode Não, não faz isso, velho É, ele explodiu Desculpa, Pedro É, eu quebrei seu corpo, Pedro Muito obrigado Ô, mas pelo menos Eu tirei a corrente Ó, que bom Ai, meu Deus do céu Eu fui infectado Pedro? Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Eu não acredito Além de eu ser burro Eu fui burro Amei Mano Pedro, eu fui burro É, 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 Pedro É, então Amigo, você não se importa Se você perder Se você tem não, né, amigo? Eu tô voltando aí Pra pegar ele É, é, Pedro É, eu tenho uma próxima notícia Pedro Mano, você me matou, velho Então Você tava querendo Se você desligar de volta? Ô, as minhas skins, né? Ah Por acaso Essas skins eram raras? É, mais ou menos A minha alpe, né? Ah É O quê? É, Pedro Hum É É Fala com o coruja Falou, Pedro Tchau Vou embora Falou Tchau Muito obrigado Tchau Então, gente Como vocês viram A gente conseguiu trollar o Pedro, tá ligado? Ele ficou meio bravo no começo Ficou? Porque, né, ele perdeu os skins dele Perdeu essas coisas Normal, né? Até eu teria ficado muito bravo Mas, claro É uma brincadeira, gente Então, o Pedro Ele ficou Depois eu falei com o Pedro Falei Ah, Pedro É uma brincadeira, tal Tá ligado? Depois você recupera Essas skins Eu te ajudo, tal Mas, gente Esse daqui Foi a nossa trollagem De hoje A gente meio que trollou o pessoal Tá ligado? Uma coisa muito padrão Porque geralmente aqui A gente é guerra A gente atira nos outros A gente briga A gente zoa um ao outro Mas, dessa vez Foi uma trollagem Uma coisa diferente Foi uma coisa meio diferente Que acho que ninguém fez por aqui ainda Por isso que eu tava afim de fazer Essa lenda trollagem Agora que eu percebi uma coisa A gente acabou não atirando o taser nele Tudo bem Tudo bem Da próxima vez que eu encontrar ele Eu atiro o taser nele Porque Eu percebo que a gente não conseguiu atirar E também, quem sabe Da próxima vez que a gente encontra ele Contra C4 Porque, quem sabe Não sei, tá ligado? A gente pode tentar Da próxima vez Encontra ele com outra C4 Tomara que isso aqui dê certo, gente É, eu não sei, tá ligado? O Pedro ficou meio bravo no começo Mas, a gente é amigo Então, deu tudo certo no final Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabem Deixa aí o seu beijo Like aproveitando Segue no Twitter E no Instagram Que é muito importante Vou ficar muito feliz Se vocês fizeram isso, gente Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau